Botafogo, Botafogo campeão Desde 1910, você herói em cada jogo Botafogo, por isso é que tu és E as de ser, nosso imenso prazer Tradições, aos milhões tens também Tu és Agradecer a Deus pela vitória A gente vem de três jogos muito difíceis E hoje eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol Um jogo muito difícil, um jogo muito truncado E agora é jogar lá em Ponte Nova Contra o time da casa também Pra resolver a classificação da chave E descansar E no mais é vontade lá contra os caras De casa feita, nós sabemos da dificuldade da partida A equipe do Progresso empatou com o Corinthians Então nós sabíamos que o jogo não ia ser difícil Nós sabíamos da dificuldade Conseguimos o placar mínimo Mas que as condições da competição Pra gente foram avaliadas Falta só mais uma Em busca do nosso tão esperado A classificação